Oi gente, tudo bem? Meu nome é Márcio, pra você que não me conhece, vem mais um videozinho aqui no canal, meio desesperado, vou mostrar pra vocês já já o que eu descobri aqui no meu cantinho, tá? Mas antes eu quero pedir aquele joinha e mostrar essa coisa fofa pra vocês, olha, eu tenho essas duas twinkles, tá? São pedaços que eu resolvi colocar na água. E a única coisa que tem aqui é uma pedra que levanta pra que o risoma, os bulbozinhos não se encostem, tá? Na água, pra que não apodreça. E olha isso, que acho mais linda, tá quase pronta. E também tem essa, essa aqui é bege, tá? Tem ela aqui no canal, vou deixar o link aqui na descrição, eu mostrando só ela e tem um outro individual também só pra essa. E essa fofa, ó, também mesmo esquema só na água com uma pedra pra que ela não encoste e tem com essa artizinha maravilhosa, tá? Ó, isso aqui é uma coisa, é uma realidade aqui pra mim, ó, fofíssima essa cor de rosa, tá? Deixa eu saber, gente, se as suas twinkles também dão essas manchinhas, tá? As minhas aqui é uma maravilha pra amarelar a ponta e dar essas manchinhas, mas não interfere em nada na saúde das orquídeas, tá bom? Então, vamos pro vídeo? Bom, aí você me vê de luva e fala assim, mas você nunca usou luva, o que que tá acontecendo? Gente, terminei de gravar um vídeo aqui pra vocês, olhei pro lado, tava aqui vasculhando um pouquinho as minhas orquídeas e pá, vi isso aqui, olha. Jesus! Olha isso! Gente, isso é podridão negra, acredito, tá? Não sei como que isso veio acontecer aqui, porque não molha as minhas meninas, as folhas não molham, não sei de verdade o que que é, mas... Eu sei que é sério. E essa fofa tá com a hastezinha floral aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui, ó. Tá vendo aí? Querido que seja dando pra ver, né? Então, tá com a haste floral. Mais que depressa, eu tirei essa menina de onde ela estava, tá? Tava assim, perto de uma outra que eu amo, limpei a folha com álcool e vou ficar de olho nela também. E o que eu vou fazer? Gente, não tem outra coisa pra fazer, a não ser esterilizar a sua tesoura, tá? Na verdade, eu nunca ouvi falar de outro tratamento, a não ser cortar fora, por isso ser terrível, tá? É a primeira vez que acontece comigo, tá vendo que eu não estou imune, tá? Pelo fato de estar dentro de casa. Nunca tinha visto isso, gente. Isso é coisa horrorosa. Já ouvi falar, vi sim na internet, tá? Nos vídeos de outras pessoas. Mas eu, particularmente, comigo isso nunca aconteceu. Não acredito que tenha acontecido, porque eu não me lembro. Mas, é de dar medo, é desesperador. Então, o que eu vou fazer? Vou, como eu disse, eu já esterilizei, tá? Com álcool. Se você quiser também dar uma queimada, você pode dar, tá? Cuidado pra não se queimar. Mas, eu vou cortar. Fazer o quê? Cortar abaixo, tá? Abaixo desse preto, tá bom? Olha, não tem nada de amarelinha, é só o preto que tá descendo. Então, o que eu vou fazer? Vou cortar bem no que está saudável, no tecido saudável dessa orquídea. Tem essa folha, tem essa folha e esse pedacinho aqui embaixo, ó. Vou tirar, vai ficar destroçada. Mas, ela é linda, tá? E eu não quero correr o risco, né? Bom, aqui eu não tenho muito o que fazer pra falar a verdade. Ou eu faço, ou eu faço. E é isso que eu vou fazer aqui pra vocês verem, ó. Na parte saudável, tá? Um dedinho ali, mais ou menos, abaixo. Eu não queria pegar no preto, tá? Vou tentar não pegar. Ó, tirei. Não tá encostando muito no meu dedo. Olha, gente, a parte de trás. Olha a parte da frente. Que susto! Bom, vou pegar esse papel aqui. Não quero nem colocar em cima da minha mesa. Tá? Esse papel que eu limpei a mesa mais cedo com álcool. Vou pôr em cima dele, tá? Não acho que eu encostei. Mas, pra ter certeza que eu não vou encostar em pedaços saudáveis, vou limpar minha mão com álcool. Vou tirar. Vou pegar aqui no verdinho. Vou fazer o mesmo com essa, olha. Vou na parte saudável aqui. E vou cortar. Ó, olha isso. Gente, que coisa horrorosa. É realmente de se assustar. E o incrível é que... Como? Como que isso aparece aqui assim, do nada? Ficar de olho, né? Onde ela estava. Ó, e esse aqui menorzinho, eu vou fazer a mesma coisa. Tá vendo aqui? Tá mais leve, mas não vou dar chances pra ele, não. Tá? Vai ficar bem tadinha, sofrida. Mas, essa eu não vou cortar toda. Eu vou cortar a parte doente, tá? Que vai ser um pouco menos do que o outro que eu cortei lá. Vou dar aí uma distânciazinha pra me pegar só tecido novo. Saudável, né? Olha. Tirei. Ó. Dizem que é auto-contagiante, né, gente? Então, não vou pagar pra ver, tá? Vou limpar minha mão de novo. Ok, ela está limpinha. Não tem nenhum preto mais, olha. Tadinha. Perdeu partes, né? O que eu vou fazer? Vou vir com própolis, gente. Eu tenho canela? Tenho, mas vou vir com própolis. E vou esprear. Bem aonde cortou, tá? Pra que sele. E o bom do própolis, se acontecer de cair na raiz, gente, ele não seca a sua raiz. E ele seca mais rápido o cortado. Tô pegando aqui porque saiu muito. E basicamente, acredito que amanhã isso já vai estar sequinho. Pô, na mão mesmo. Vocês viram, eu limpei minha mão com álcool. E selando aqui esse corte. É super fofa essa menina. Ela é rosa. Ela é rosa. Tá? Isso aqui que tá escrito ali, eu nem lembro mais direito, mas é o que é. Então é isso. Bom, deixa eu secar minha mãozinha aqui. Gente, assustei na hora que eu vim, tá? Não vou enganar, não. Porque, graças a Deus, como eu tenho meu cultivo dentro de casa, é um cultivo um pouco mais limpo, né? Então, as minhas folhas não ficam sujas, não tem bichaiada. Acontece de entrar uma coisa ou outra aqui. Mas é muito difícil, graças a Deus. Mas olha isso. Que estrago, tá? Eu trago a foto. Não sei se eu não acho que eu tenho foto dela. Gente, se eu tiver, eu coloco aqui agora pra vocês. E se eu não tiver, eu mostro assim que ela floreia. Tá bom? Então é isso. Só queria mostrar esse desesperozinho pra vocês, tá? Peço aquele joinha. Se inscreva no canal. Compartilhe nosso vídeo aí, tá? Com os seus grupos de WhatsApp, no seu Facebook. Por onde for. Se você tiver no seu coração de ajudar, a gente ia crescer aqui o nosso cantinho. Tá bom? Se não, tá tudo bem também. Seja sempre muito bem-vindo. Gratidão eterna ter você sempre aqui comigo. Ok? Então, vamos pra próxima. Fui!